Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Estão definidos os prazos de inscrições para vagas remanescentes do FIES. Vamos então conversar com a repórter Paola Diorti, que tem as informações pra gente. Oi, Paola. Oi, Leandro. Exatamente. O Ministério da Educação definiu o calendário para inscrição nessas vagas remanescentes do financiamento estudantil. Segundo o edital que foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, essa inscrição varia de acordo com o perfil do candidato. As datas começam no dia 22 de agosto e vão até o dia 2 de dezembro e vão variar de acordo com o perfil, se o candidato já é formado, se ele já passou pelo processo de seleção do FIES ou se ele se inscreveu somente para as vagas remanescentes. As inscrições do FIES podem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo endereço fiesseleção.mec.gov.br. Nesse ano, o FIES ofereceu 75 mil vagas. Leandro. Agora, Paola, o presidente de exercício Michel Temer fez uma avaliação do Brasil do trabalho realizado nos Jogos Olímpicos. Qual que é essa avaliação? Pois é, Leandro. Ontem, no Rio de Janeiro, o presidente de exercício Michel Temer fez esse balanço dos Jogos Olímpicos junto com os seus ministros. Ele disse que o Brasil vai alcançar reconhecimento mundial pela organização dos Jogos. Ele também disse que o país está fazendo bonito e elogiou as medalhas recebidas pelos atletas até agora. Ele também pediu para que todos continuem com o mesmo entusiasmo e com a mesma torcida durante os Jogos Paralímpicos que começam no dia 7 de setembro. Vamos ver na reportagem. A reunião no Parque Olímpico foi para fazer um balanço das Olimpíadas até agora, principalmente em relação à segurança e à organização. Além do presidente em exercício, Michel Temer, participaram ministros de diversas pastas, como Justiça e Cidadania, Defesa e Casa Civil. Além do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do governador licenciado do Estado, Luiz Fernando Pesão e do governador em exercício, Francisco Dornelis. Temer disse que os Jogos Olímpicos vêm acontecendo em um clima de absoluta tranquilidade. O que nós assistimos desde o momento da abertura das Olimpíadas, naquele espetáculo maravilhoso, a que todos assistimos, foi uma tranquilidade absoluta no Rio de Janeiro. Portanto, segurança absoluta que se deu por força desta interação entre União, Estado e Município. Michel Temer ainda destacou o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos e fez um convite para os Jogos Paralímpicos. Os primeiros Jogos Olímpicos terminam no domingo, mas logo depois, a partir do dia 7, nós temos um evento importantíssimo das Paralimpíadas. Eu quero insistir, digamos assim, na mesma presença, na mesma torcida, no mesmo entusiasmo que os brasileiros demonstraram na abertura e durante os Jogos Olímpicos, que este mesmo entusiasmo se verifique durante os Jogos Paralímpicos. E do Rio de Janeiro, o presidente em exercício Michel Temer foi para São Paulo, onde hoje, às 3 da tarde, ele se reúne com a equipe econômica e com líderes do governo no Congresso. Essa reunião acontece no escritório do Ministério da Fazenda, em São Paulo. Leandro. Obrigado, Paola, pelas informações do Palácio Planalto. E, olha, aproveitando o momento de união dos povos nas Olimpíadas, Brasil, África do Sul, Argentina, Gabão e Uruguai lançam uma campanha pela criação do Santuário das Baleias do Atlântico Sul. A meta é sensibilizar a comunidade internacional para aprovar a área de conservação. O engajamento da sociedade na campanha pela criação do Santuário das Baleias do Atlântico Sul será pelas redes sociais, com a hashtag Santuário EuApoio e de um grande abaixo assinado. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou que o objetivo é captar votos de países indecisos para a criação do espaço de preservação, que será decidida pela comunidade internacional em outubro. Para sensibilizar os países que têm votado contra a proposta por pressão do Japão e garantir os votos necessários na reunião da comissão, precisamos que a sociedade, em todo o mundo, defenda as baleias com o mesmo ímpeto e vontade que o povo brasileiro tem tido. Aproveitando este momento de união dos povos em torno dos Jogos Olímpicos, Brasil, Uruguai, Argentina, Gabão e África do Sul, juntos, lançamos esta campanha global. Pelo menos 51 tipos de baleias habitam o Atlântico Sul. As espécies finca, xalote, azul, jubarte, cei, franca e minque são consideradas ameaçadas de extinção. A proposta do santuário é estimular a pesquisa sem mortes das baleias com o desenvolvimento sustentável das comunidades costeiras da região. E isso já ocorre nos santuários do Oceano Índico e Meridional. Hoje, não precisamos mais do óleo ou da carne das baleias. A humanidade precisa, isso sim, que esses animais desempenhem seu papel no ciclo biológico, ajudando a manter o equilíbrio dos oceanos, o que representa, entre outros serviços ambientais, oferta de pescado, ciclagem de nutrientes e captura de gás do efeito estufo. A versão atualizada da proposta de criação do santuário será reapresentada pelo Brasil e pelos países parceiros na próxima reunião da Comissão Internacional Baleeira, marcada de 20 a 28 de outubro na Eslovênia. A luta pela criação do santuário ocorre há 18 anos. Mais de 10 milhões de trabalhadores já recebem extrato do FGTS via SMS. Quer receber também? Veja como fazer. O serviço de SMS do FGTS surgiu para facilitar a prestação de informações atualizadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Para se cadastrar é muito simples. Basta fazer a adesão ao serviço que é de graça no site www.fgts.gov.br ou pelo 0800-726-0207, opção 3. Para ter acesso às informações é preciso o número de identificação social, o NIS, ou o número do PIS. Após o cadastro, o trabalhador irá receber uma mensagem no celular sempre que ocorrer qualquer movimentação no FGTS, seja depósito, saque ou rendimento. E com a economia de papel, a natureza agradece. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. E você já sabe, você pode também acompanhar as novidades em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e também no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho